E aí galera do canal Captura Sobrenatural Beleza? Ricardo Alves aqui com vocês Galera, seguinte Passaram a história dessa casa aqui Como vocês podem ver Uma história triste galera, bem triste mesmo Entraram em contato comigo Essa casa aqui Ela está assombrada Ela tem relatos de ser assombrada E a hora que eu estiver chegando lá eu vou contar o que aconteceu Para vocês certinho E pediram para mim vir aqui Fazer uma investigação Trouxe o K2 Trouxe o Spirit Box também Vou entrar lá galera, não entrei ainda Só cheguei aqui, parei, fiz a apresentação Vou entrar junto com vocês Vou dar uma passada com o K2 lá dentro Vamos ver se nós pegamos alguma energia de espírito no K2 E logo em seguida Já vou estar entrando no Spirit Box Para ver se eu obtenho algumas respostas Do que aconteceu aqui nessa casa Beleza? Quem estiver chegando no canal agora e não é inscrito Eu convido a se inscrever Se junte a nossa família Captura Sobrenatural Sejam todos bem-vindos Galera, os vídeos são de segunda e quinta E eu estou soltando um vídeo extra na quarta Sempre às duas horas os vídeos Se vocês quiserem ficar por dentro do canal Segue lá no Instagram E na página do Facebook Eu sempre posto as coisas lá E também vou deixar meu WhatsApp aqui Primeiro de tudo Vocês salvam o meu número Manda uma mensagem para mim lá no WhatsApp Que eu vou estar respondendo todos vocês lá Beleza família? Então é isso aí galera Vamos ver se nós obtemos algumas respostas Do que aconteceu nessa casa aí Tamo junto hein Bom galera A casa está aqui atrás A moto eu deixei lá em cima Acho que não vai dar para ver não Está lá em cima Lá perto da pista Tem uma pista que passa ali Certo? E Galera A casa é essa Tá? Ó Uma área rural Beleza? Passaram A história dessa casa para mim galera E E eu tive que vir aqui ó Conhecer ela E vamos ver Vamos ver se nós obtemos algumas Algumas respostas aí no Spirit Box A casa é grande tá galera A casa É grandona Na área rural Olha que vista daqui de cima Olha que vista bonita daqui de cima Bonito né? Tem umas casas ali embaixo galera O pessoal dali que entrou em contato comigo tá? Estou com autorização para gravar ó A casa já está bem destruída E Vamos entrar lá Está uma bagunça grande aqui ó Dá licença tá? Sou o Ricardo Alves Certo? Só vim fazer um vídeo só tá? Com todo o respeito Estou aqui na intenção de ajudar também Nossa Está uma bagunça aqui Faz muito tempo que está abandonado Galera Antes de desligar o K2 Eu já vou contar para vocês O que aconteceu aqui Certo? É Galera Era que morava um casal Tá? E Daí Eles pegou A esposa dele Ficou grávida Certo? Ia ser o primeiro filho deles Ia ser um menino Tá? O pessoal ali que passou a história para mim Ele sabe Ele conhecia O pessoal daqui Foi um senhor que entrou em contato comigo Ele conhece o meu canal E pediu para mim vir aqui E daí ia ser o primeiro filho deles Galera Só que o que aconteceu No dia do parto A esposa dele perdeu a criança E também veio a falecer Entendeu? Infelizmente É igual eu falei para vocês É uma história bem triste Tá? Uma história triste E daí Esse homem Ele ficou muito ruim Ele não se conformava Né? Veio embora Para casa Certo? Diz que ele quebrou tudo aqui Ainda está meio bagunçado Só que tem Eu acho que Alguém andou colocando madeira aqui Eu não sei, galera Diz que ele chegou aqui Quebrou tudo Ainda ficou uns dias aqui Tá? Só que ele não se conformava Ele não se conformava Com a perda Da esposa E justamente Do primeiro filho dele E esse cara Parece que ele ficou louco, galera Ele O pessoal aqui conhecia Ele ficou Sabe? A cabeça dele virou Ele perturbou De uma hora para a outra E dá Eu acho que dá Até para entender um pouco Né? O desespero do cara Estava construindo uma família E ia ter o primeiro filho E a esposa morreu No dia do parto Com a criança É Fatos da vida que acontece Né? Uma história triste Aí o que aconteceu Uma vez Esse cara foi para a cidade Numa venda Que tinha aí perto Os caras que conheci aqui Que falou para mim Diz que ele bebeu Bebeu um monte Bebeu bastante E o pessoal lá Não, para de beber Para Vamos, nós leva você no hospital Diz que ele já estava ruim Né? Não, não Não quero saber não Vou para casa Vou para casa Diz que ele veio para cá Já estava Né? De tanto beber Diz que veio para cá E acabou tirando a própria vida Aqui Aí encontraram ele Depois de uns dias aqui Que o pessoal Deu falta dele Né? Que todo mundo conhecia ele aqui Ele era bem conhecido Era uma pessoa boa Galera Falaram para mim Que ele era um cara bom Sabe? E infelizmente Ocorreu esse acidente Fatos da vida Igual eu falo E ele acabou tirando A própria vida aqui Entendeu? E do jeito que ele tirou A própria vida aqui A casa ficou Nunca mais ninguém entrou aqui Eu vou mostrar um pouco Da casa para vocês Parece que é bem grande Né? Nunca mais morou Ninguém aqui Agora essa bagunça aqui Eu não sei se Deve ter sido gente Que entrou aqui A porta ali está tudo quebrada Certo? Então foi isso que aconteceu Galera Uma história triste Né? Felizmente E vamos Vamos ver aqui A hora que eu entrei Na casa Galera Dá para sentir Uma energia aqui Bem Um negócio Angustiante Sabe? Vamos ligar o K2 Aqui Vamos ver se tem Alguma energia na casa Aí nós entra em contato Ó Eu sou o Ricardo Alves Tá? Estou aqui só Para tentar ajudar Fiquei sabendo da história Ixi Olha lá Hum Ó O K2 já pegou Energia aqui Galera Presença de espírita Ó Tô aqui só com a intenção De ajudar Tá? Vim só para fazer um vídeo Não vim mexer em nada Dessa casa Certo? Minha intenção Minha intenção não é essa Minha intenção é só ajudar Vamos ver o que que era ali Galera O K2 só deu um sinalzinho ali Mas Olha A casa era grande Tudo quebrado ali Tudo quebrado ali Nossa, tem até geladeira aqui ainda Olha 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 O bagunça, hein galera Tá tudo bagunçado aqui Tudo reverado Tô com a lanterna aqui Nossa, a casa é grande O K2 Nada ainda Olha Quartinho azul, hein galera Bem pequenininho Será que é aqui que ia ser o quarto do bebê? Todo azulzinho o quarto Bem pequeno É E essa porta aqui Tá fechada essa porta aqui Nossa, olha O que que é isso ali? Nossa, olha isso aqui É a moçada Parece de um frango Ou é de um urubu É a moçada de algum bicho ali Galera, ó Olha Olha Ó Se o espírito desse homem Tiver aqui, ó Eu peço pra que você Se aproxime do meu aparelho aqui Tá Fiquei sabendo da história Dessa casa Ixi, olha lá Hum Ó O K2 já deu pico aqui, galera Bem aqui, ó Ó Parou, ó Mas deu um sinalzinho aqui, ó Olha lá De novo Travou no meio, ó Olha Impressionante, velho Parou, ó É o espírito desse homem Que está Ó Ó Eu vi uma sombra Passando aqui, ó Galera Vamos entrar em contato aqui Deixa eu guardar o K2 aqui, ó Aí, galera O pessoal aqui Relatou pra mim também Que essa casa aqui Ela está assombrada Tá Algumas pessoas, ó Tem a plantação lá pra baixo Diz que já teve Visto esse homem aqui dentro, já Ó Escutam barulhos aqui Parece que está quebrando tudo, sabe E quando eles vêm ver Não tem ninguém Bom Vamos entrar no contato aqui Deixa eu colocar o tripé aqui, galera Vou Vou fazer aqui, ó Onde o K2 deu no pico Né Vamos ver Se tem alguma presença aqui Oi Oi Paz de homem Oi Opa Eu sou o Ricardo Alves, tá Peço licença pra estar entrando aqui na sua casa Mas eu tô aqui só com a intenção de ajudar Beleza A presença que está A presença que está comigo aqui é de um homem Certo Beleza, meu amigo Você pode me falar o seu nome? Não Não entendi Você pode me falar o seu nome? Não Meu nome? Flávio Flávio Entendi, Flávio Seu nome é Flávio? Isso 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 Beleza, Flávio? Beleza, cara Flávio Deixa eu te perguntar Tô aqui só pra te ajudar Tentar te ajudar, tá, irmão? Pra mim Se concentra aqui nas respostas comigo aqui Que vai ajudar bastante daí o meu trabalho, tá? Tem outras vozes aqui, galera Obsessores, ó Deixa eu te falar, meu irmão Demônio Falou demônio Você é o rapaz que morava nessa casa aqui, né? Eu sim Certo Flávio, né? O nome é Flávio Deixa eu te falar Você se matou aqui dentro? Tirou sua própria vida? Ah Vamos lá, gata ali Tirei sim Tirei sim Entendi Sinto muito, tá? Pelo que aconteceu na tua vida aqui Na vida da tua família Beleza, irmão? Aham Você pode me falar o porquê que você fez isso? Tirou sua própria vida? Amo Esposa, rapaz Eu fiquei sabendo aqui que a sua esposa Ela faleceu no dia que ia dar a luz ao primeiro filho de vocês, é isso? Luz Perdeu a sua esposa e sua esposa e sua esposa Ia ser o filho, né? Amo Ia ser o primeiro filho de vocês, né? Falca dois Tava dando pico aqui Como que você tirou sua vida aqui, meu irmão? Você pode me falar? Como que você se matou? Tiro Tiro Nítido Então você Atirou contra você mesmo, né? É isso É isso É isso É isso É isso Certo Certo É, você fez isso porque não aceitou a morte da sua esposa e do seu filho? É isso Não Aham Claro Claro Pra ver Mas você tentou procurar alguma ajuda? Não 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 Aham Deixa eu te perguntar Eu entrei aqui na sua casa Não Fiquei sabendo da história Não Ali tem um quartinho azulzinho Ia ser o quarto do seu filho? Não Isso Isso mesmo Então Então você já tinha o quartinho dele pronto, né? Pra quando ele chegasse Aham Nossa Meu Deus do céu Sinto muito, tá, meu irmão? Sinto muito por isso aqui Tá É Como que ia ser o nome dele? Olá Deixa eu te perguntar Alguma coisa tá te segurando aqui nessa casa? Tô sentindo uma energia pesada aqui Demônio 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 Certo Tem obsessores aqui então, né? Obsessores Demônio Demônio de novo É Flávio, né? Acho que falou Flávio o nome dele Deixa eu te falar, meu amigo Deixa eu te falar, meu amigo Você se arrepende do que você fez? Fale aqui pra mim pra me tentar te ajudar Você se arrepende de ter tirado a própria vida? Tô, mãe Demônio de novo Meu Tomei um porre Tomei um porre Falou aqui, ó Tomei um porre Meu irmão, eu não entendi Eu preciso saber dessas respostas suas Você se arrepende De ter tirado a própria vida? Sim ou não? Sim Tem outra voz aqui, galera Mas parece que falou que sim Entendi, beleza O que que está te prendendo nessa casa aqui ainda? Sua esposa E seu filho não se encontra aqui, não, né? Eles não estão aqui, não, né? Já seguiram o caminho deles, né? Seguiu o caminho Entendi Então vamos sair daqui, meu irmão Vamos? Aqui não é mais seu lugar, não Parece que você falou que se arrepende Isso é importante Vamos sair daqui, então? Lista Vamos Vamos sair Beleza Ó Eu tô com uma vela aqui Tá? E também vim com a intenção de fazer uma oração Pra tentar te ajudar a você seguir o seu caminho Vamos pro caminho da luz Beleza? Luz Isso, o caminho da luz Às vezes lá você pode encontrar a sua esposa Não tô te garantindo, mas Pode ser que sim Você aceita a minha oração E uma vela? Parece que falou aceito Precisou ir, tinha falado Tô sentindo Você arrependeu, o cara se arrependeu Então tá Eu vou deixar uma vela bem aqui E fazer uma oração pra você Pra sua esposa e pro seu filho, tá bom? Ainda Obrigado Beleza, meu irmão Então tá Tô sentindo aqui, ó Que você está preso e quer sair daqui Vou deixar uma vela ali, ó Pra você Sua esposa e seu filho, tá bom? Vamos Vamos Tá Obrigado Agradeceu de novo, parece Galera, deixa eu desligar o split box aqui Deixa eu guardar aqui, peraí Deixa eu desligar aqui Energia pesada, galera da casa Tá Tem obsessores aqui Dá pra sentir Né Esses Negocinho que Que faz a pessoa Tirar a própria vida, né Entra na mente da pessoa Porque eu penso assim São São entidades São demônios que fazem isso Fez o cara tirar a própria vida, né Eu vou deixar uma vela ali, galera Eu vou deixar uma vela aqui, ó Tá Bem aqui, ó Vou deixar uma vela E fazer uma oração pela família dele inteira Por ele Pela esposa e pelo filho Tá É E é isso aí Deixa O like de vocês aí Pra ajudar o canal, beleza? Compartilha também Comenta aí o que vocês acham disso aqui, ó Uma história bem triste Bem triste isso aqui, ó Eu sério Eu até me emocionei ali Com essa resposta dele E É triste, galera Isso aqui Mas é coisas que acontecem Infelizmente Né Deixa o comentário de vocês aí Que eu vou estar vendo lá Vou deixar uma vela ali Fazer uma oração Isso aí Fala que o ar aqui Tá bem pesado Dessas outras coisas que tem aqui Beleza, família? Tamo junto E até o próximo vídeo Bom, galera Olha lá Deixei uma vela ali, ó Tirei algumas coisas de perto Pra não pegar fogo, né? Eu tomo muito cuidado com isso Fiz minha oração Tá? Fiz a oração Por ele Pela esposa e pelo filho Tem uns negócios pesados Nessa casa aqui, galera Que, olha Tá dando um suadeiro aqui dentro E a energia tá bem pesada Mas eu senti que parece que E parece que falou também No split box Que ele se arrepende, né? E o cara só tá perdido aqui Só isso Espero que ele encontre O caminho dele Ele e toda a família dele, né? Ó Deixar a vela lá Beleza? Espero ter ajudado esse O espírito desse homem Tamo junto, hein? Tu não terás Medo Do terror da noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da destruição Que assola Ao meio-dia Mil Cairão ao teu lado Dez mil À tua direita Mas tu não serás Atingido Apenas com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa Dos ímpios Porque Ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá E debaixo das asas dele Tu encontrarás refúgio Não haverá nenhum mal Diante de ti E nenhuma praga Virá de noite Te assolar Então Seja 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 Obrigado.